Clínico-geral, professor de infectologia, escritor, verseiro e poeta. Eu quero saber como é que você se organiza durante o dia para cuidar disso tudo aqui. Primeiro que minha produção não é grande, sabe? Você acha? É, porque com 65 anos já era para ter mais coisa, né? Agora eu estou escrevendo para os 300 anos de Cuiabá, né? A história de Antônio Pires de Campos quando ele chegou aqui em 1600 e pouco, né? Então eu botei ele com 12 anos, que era a época que os bandeirantes começavam, né? E eu resolvi parar a história quando ele chega, para não falar de bandidagem que começou naquela época, né? Eu não queria ser médico, não, eu queria ser arqueólogo, né? Mas naquela época só tinha medicina e arquitetura, né? Aliás, a arqueologia matogrossense é um assunto de tanto, né? Mato Grosso tem o Santelino, eu já fui lá também, já andei bastante aí. 300 anos de Cuiabá, né? Nós estamos chegando a uma data simbólica, né? Olhando para trás, assim, você que está aí estudando, quanto evoluímos, assim, do ponto de vista cultural? Eu não tenho uma visão geral, mas o que chama muita atenção é que na geração do meu avô, eu tenho 51, né? Conta duas para trás, existiam pessoas que se intitulavam livres pensadores aqui, né? Tem até uma história que meu avô junto com o Isaac Povas, entraram fantasiados de bailarina na Igreja Matriz e foram excomungados, né? Ele vivia numa briga danada com a igreja, sabe? E todos muito letrados. Você viveu a infância, a infância em Cuiabá, naquela época. Qual que é a diferença para a infância de hoje? Tão fechada, tão cheia de telinhas, de eletrônica, enfim, como é que você viveu? Olha, não tem nada a ver. Se você me perguntasse qual é a semelhança, eu não ia encontrar. Por exemplo, eu sou do Porto. Você foi criado no bairro do Porto. No bairro do Porto. Foi uma infância de beira de rio. Eu estranho muito esse virar nas costas de Cuiabá para o rio. Porque, na nossa época, a gente olhava o rio. Todo mundo pescava de cima da ponte. A cidade inteira ia para o Porto para a chegada das lanchas, sabe? Porque era um acontecimento. E isso é recente, né? É recente. Esse esquecimento do rio, essa condenação do rio à morte. E hoje o rio está morto? Não, que morto nada. O pessoal inventa história. Ele é do mesmo tamanho que ele sempre foi. Não, claro, é de recuperação fácil. É, ele não tem deserto industrial. Não tem deserto industrial.